Vamos cantar mais? Vamos lá? Vamos fazer mais um som? E a fissão legal de que que a gente vai agora? Pra me provocar, claro. Caramba, bota aí MC Coriga com a gente! Desta, cabe, ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente ser ator Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Com as carinhas de safada me excita, que tesão Me deixa maluco, sabe muito bem me provocar Quando quer carinho me procura pra gente se amar Ah, ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando guica, guica, guica Ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando guica, guica, guica A noite chega e ela só quer dançar A festa acaba e ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Com as carinhas de safada me excita, que tesão Me deixar maluco, sabe, muito bem me provocar Quando quer carinho, me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar O maior MC do Brasil, agitando todas, quebrando tudo aqui no nosso Clube TV Record nas redes sociais e essa festa vai continuar com certeza Hoje na Vila Mix, convida a galera Pode chegar junto, todos os caminhos te levam pra Vila Mix hoje, MC Coringa Tem Valesca pra Pouziza também? Sim Minha amiga, mandar um beijão, Valesca Vou falar na Valesca, olha só a foto Arthur, 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 calma, calma A gente tá com aquela missão Eu sei Mas a gente tem uma missão aqui, a missão é impossível Dança Arthur Luiz E o Coringa sabe e vai te ensinar Já começou bem hoje Dançou funk Professor é bom, professor é bom Quem é aquele cara da TV que tá tentando dançar? Não sei, mas o professor dele é o Coringa Vai ensinar a Coringa, topa, topa Vamos antes disso mostrar aqui a foto do Flanella com a Valesca E aí a gente encerra o programa e eu vou tentar aprender Beleza No finalzinho Onde é que ele tá beijando ali? Calma aí, se olhar assim rápido Não tá estranha essa foto? É polêmica É polêmica na TV É muito polêmica Eu acho que rolou Será que rolou, gente? Rapaz Onde que é esse beijo? Arthur Luiz, o diretor tá falando Dança Arthur Luiz Vai ter que dançar Então eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar com o Coringa então Vai ter que dançar E aí eu vou tentar dançar Vai ter que dançar Vou ver se eu aprendo Mas eu queria aquele passo Eu quero uma coisa elaborada Aquele passo que você fez pra lá Bora Arthur, bora Arthur, bora Arthur Vai acabar com o tempo do programa Vamos lá, gente Pra encerrar as Clube TV O maior MC desse país MC Coringa Obrigado pela sua audiência Você quando a gente tá de volta Ah, Márcio Fala pra mim o nome de quem ganhou o convite pra ver o MC Coringa Vai, fala aí, fala aí Atenção Moisés Alves Parabéns, Moisés Alves Quebra tudo, Coringa Vamos lá Assim, vem Dançando, Arthur Esta cabia lá Quer relaxar Aí liga pra mim Me diz se eu tô afim Eu nunca digo não É meu pente certo Ela desce, desce, desce Gosta de ir até o chão Faz carinha